Chulica, vou prestar atenção no que eu tenho pra te falar agora que o negócio é o Ciro, Robertinho e Galinho. Nós estamos indo andar com os caras. Moto você sabe andar, mas vocês não tem educação. Os caras não tem nenhum desses que não tem curso superior. Então vocês tem que tomar cuidado na hora de alimentar, não precisa pegar muita comida do avesso. Chulica, não precisa chegar e pegar dois pedaços de carne, entendeu? Quando o cara vier pra cá, porra, fica tranquilo. Cerveja lá tem um tantão. Outra coisa nós vamos fazer. E o Galico, a peidáção aí? Esse é o peidáção aí. Pelo amor de Deus, outra coisa nós vamos fazer é dar uma melhorada no português, Robertinho. Isso é quando nós vai subir, nós vai descer. Não, né, Gleice? Vamos conversar. Tem que ter uma conversa. Prestar atenção, Javier. Prestar atenção. E outra coisa que a gente precisa também, eu vou ensinando pra vocês daqui pra lá, é algumas palavras em inglês que eles gostam de usar muito na trilha. Quando falam, vamos subir essa trica, essa trilha é meio rar, gente. Você entendeu? Entendi. Tá tudo certo, hein, Gleice? É tocha. Entendeu, Robertinho? Ok. Isso, ok. Ok, lindo. Eu acho que vocês vão ser meio cavucano.